Tá bom aí, Franz? Tá boa essa comida aí? E aí, Bec? Ah, lá que eu fazendo espalhação pra variar. Salão de beleza, lanchonete, gerando mais empregos. Agora, com a honra do seu voto, 23, vamos atender muito mais pessoas. Você sabe, criar empregos é muito apelidado. Essa comida, eles levam mais de um minuto pra comer, ó. Eu comecei a gravar e já estavam comendo. Até o Franz. Ainda tá acabando. Tocou as migalhas agora, né, Franz? O Bec também tá terminando. A maquinha que eu acho que ganhou um pouco a mais do que ela tá acostumada. Porque até agora... Ela começou a comer ali atrás, já foi parar lá na frente. O Franz terminou, né, Franz? Aê! É que tá captando as migalhas. Né, Bec? Só tem migalhinhas aí agora, né, Bec? Tchau, 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 tchau. O Franz agora vai limpando as migalhinhas que a máquina largou pra trás, ó. Êêêê! Sobrou migalha agora. Né, Bec? O Bec vai lá. Ô, Bec, hoje foi você que chegou no prato dela primeiro. Era sempre ela que chegava no primeiro do seu prato? Opa, bateu... Ó, bateu a cabeça, ó. Bateu a cabeça aqui. Às vezes acontece. Tchau, tchau. Obrigado.